Um dos grandes mistérios que rondam a Princesa de Gales, a Kate Middleton, é quando ela vai voltar aos trabalhos e será que ela vai voltar assim rapidamente? As notícias começam a rodar porque já existe um relatório, não existe uma volta e isso já está dando o que falar e eu vou contar para vocês. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha, peço para você se inscrever, curta, compartilhe, comente, ative as notificações. Essa expectativa do público e dos futuros súditos da Princesa Kate vem se tornando uma pressão para a monarquia britânica, que até agora consegue, de certa forma, aplacar os ânimos, muito por conta do vídeo onde Kate anuncia seu tratamento e sua doença contra o câncer. Vamos lembrar que Kate fala no vídeo que ela começaria a fazer o processo de quimioterapia naquele mês, em abril. Só que fontes revelam, outras matérias saíram, que ela começou em fevereiro e que faz muito mais sentido, já que ela conta que em janeiro passou por uma cirurgia, em fevereiro fez um mês, né? E essa quimioterapia deve ser feita imediatamente e mais precisamente um mês após o ato cirúrgico, a cirurgia. Então foi feita em fevereiro. Levando em consideração a quimioterapia, o tratamento de quimioterapia, quem passa por esse processo, temos quatro, cinco, seis sessões. Depende do estado do paciente. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é um tratamento contínuo, né? Ele tem que ser feito, aí dá uma pausa, eles analisam se é preciso voltar, se não é preciso, porque o corpo humano não aguenta tanto o processo de quimioterapia. Então existe sessões. Possivelmente, Kate ficaria até junho ou julho recebendo essa quimioterapia. Tá, o que é importante a gente saber aqui? Agora, no mês de junho, que começa o pico das festividades, ou vamos dizer, dos compromissos mais importantes aonde a família real deve estar presente. E isso já é visto pela imprensa como um teste de fogo. Por que isso, Eduardo? Porque vamos estar, provavelmente, sem a figura mais popular da família real. Isso mesmo. E também levanta uma série de questionamentos. Se a Kate está fora de alguns eventos e dos mais importantes eventos da monarquia britânica, será que o William e seus filhos estarão, ou eles vão adotar as medidas que eles fizeram na Páscoa? Nota-se que o príncipe William está fazendo aparições pontuais, e suas aparições não estão sendo, assim, tão bem vistas pelo público. Um dos dois eventos importantes, a Kate já vai perder em junho, que é aquele passeio do rei, que a gente fala que é o aniversário do rei. Eu estou deixando aqui, que é a revista das tropas. Aí eles aparecem na varanda. A Kate, no ano passado, estava deslumbrante de verde. Chamou a atenção. Eu disse aqui até como ela afrontou a rainha Camila. Então, esse evento é super, mas super importante. Reza a lenda de quem não está presente, ou quem não está naquela varanda. É porque a situação está muito ruim. E essa informação é que a gente começa a pensar. Claro, nós estamos falando do tratamento de Kate sobre o câncer. Mas, se ela não está aparecendo aqui, ou conforme a sua saúde, o caso dela é mais delicado. Outro evento importante também que vai acontecer é uma recepção de estado para o imperador e a imperatriz do Japão. Que a Kate ficou responsável, ano passado, por alguns desses eventos. O rei estava deixando ela cuidar, junto com a Camila, destes assuntos de recepção e etc. E Kate estava desenvolvendo muito bem. O rei gostou bastante do desempenho da princesa. Mas, ela não vai estar. Sabe aqueles eventos onde aparecem todas as mulheres numa fila entrando, aquelas mesas grandes de jantares, arranjos e, lógico, mulheres de tiaras, vestidos? Todos também esperam Kate Middleton. Aliás, nesses dois eventos, Kate é muito esperada, aclamada, pelo seu modo de aparecer, com roupas, a cor, qual vai ser o penteado. Tudo isso é visto. Então, é um teste de fogo para a realeza. Até mesmo nós vamos observar os movimentos. Quem vai ser uma nova substituta? Será que já temos um trabalho sendo feito? Essa é a ideia. Será que nós vamos ter um quadro completo, em que nós não vamos nem lembrar de Kate? Dificilmente isso vai acontecer. Se inscreva, curta, compartilhe, comente e ative as notificações. As coisas vão ficando ainda mais dramáticas e mais confusas. Cada dia que se passa, parece que o cerco vai se fechando para a família real. Também temos o torneio de tênis, famosíssimo. E a Kate é patrona. Só isso. Kate acompanha os jogos em uma tribuna principal. Ela já levou a Megan. Então, ela está constantemente ali. Já levou o príncipe George, a Charlotte. Então, ela é uma figura emblemática dentro deste torneio, dessa competição. Os melhores tênis do mundo estão. Ela é responsável de entregar o troféu, os prêmios. Então, ela é a figura ali central. E sim, quem estará no lugar de Kate? Muitos da imprensa observam que, lógico, pelo estado da saúde de Kate, é provável que ela não esteja, mas existe uma possibilidade da assessoria estar desligando a imagem ou desassociando a imagem da princesa de Galhas desses grandes eventos. É como se você estivesse cortando devagarzinho esta presença até você não sentir mais falta de Kate Middleton. Não existe possibilidade de retorno de Kate Middleton para as suas funções, até porque as pessoas estão esperando ela melhorar com a saúde mental e etc. Essa é a desculpa da família real. Lembrando que existe também uma possibilidade de estar rolando um divórcio entre Kate e William. E esta não-aparição ou esses compromissos onde Kate não vai estar já demonstram mundos diferentes, negociações e vários assuntos pendentes e misteriosos aqui para nós. Então, nós estamos aqui acompanhando. Essas são as notícias. Vou deixar o link para você dar uma olhada e rever aí. Kate não volta tão cedo. Uma das ideias era que ela voltaria em nove meses, mas eu acho que Kate vai ficar com um ano sabático. Vamos acompanhar. Isso também é um sinal de alerta. Observar os passos da família real e da própria Kate e do William. Afinal, o que está acontecendo? Deixe seu comentário. Eu sou Edu Coutinho. Fui!